Para que tesoura? Você tem unhas? Tem uma tesoura do lado. Boa noite. Hoje é no Jornal Jornal. Olá, amiguzinhos aqui do YouTube. Aqui é Yu. E esse é o Pablo do Nova Era do Arquivo Pixel. Fala, galera. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem rápido. Vocês podem notar que a qualidade do vídeo não está tão boa porque minha câmera está ali atrás porque acabou a bateria dela. E a gente está aqui para fazer uma unboxing da Nerd Lute que está aqui. Eu espero que não tenha nada de vídeo porque... Eu peço. O Nerd Lute é meu. Ela está recebendo e ela vai colocar no canal dela. E eu espero que receba parte desse vídeo. Vamos ver o que tem, né? Tem uma tesoura sem ponto e não tem onde está. Vou cortar a sua garganta. Com a tesoura sem fio. A tesoura de jacarezinho. O primário, sabe? Estou tocando. Estou tocando outro tipo de música estranha na minha cabeça que eu estou falando de jacarezinho. Vamos lá. Eu estou ansioso. Estou muito ansioso. Esperei um mês inteiro para vir isso. Vamos ver. Ainda não dá para ver nada. Bom, pelo menos é melhor do que o amigo que eu comprei para um amigo meu e veio numa caixa de steak. De frango. A caixa não está mais aqui. Vamos ver. Nossa, cara. A caixa é linda por dentro, mano. A caixa é muito linda por dentro. Mano, mano. Eu vou deixar a caixa cair. Calma. Toca... Toca... Batizica. Batizica. Galápagos Jogos. Quartos é um jogo no qual os jogadores devem... Até... O cabelo ali. Tá muito pequeno. Tá muito escuro. Teticamente, escolher... Se escolher... O joguinho aqui da Galápagos Jogos. Cartãozinho. Vamos ver. O que mais veio... Vai ter fotos para vocês fizerem aqui na descrição. Tem uma postagem também. Isso daí são as informações de compra. Isso daqui é a minha nota fiscal. É... Aqui na descrição tem uma postagem com todas fotos e muito mais. Para vocês poderem ver. Vai colocar na descrição. Até agora, dois cartõezinhos bacanas. Oh my god. Olha. Que louco. Caraca. É mesmo. Uma toca do Batman. Mano. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu... Tá parecendo... Olha. Tá parecendo que o Batman tá morrendo. Eu tenho que fazer... Porque o Batman, ele não... O Batman. Tá parecendo o Devil Wing. Devil... Devil Wing? Deixa eu ver. Eu não lembro o nome daquele vídeo. Ai, mano. Que coisa ridícula, velho. Que coisa eu quero. Eu tô parecendo um diabinho, cara. Aquela foto do gatinho com o diabo, sabe? Ai, meu Deus. Mano, que bonitinho. Olha que legal. Isso é o que? É o chaveiro do Homem-Aranha. O chaveiro do Homem-Aranha. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Marvel Clip Bag. Ah, é um clipezinho. Pra tu colocar na mala. Pra eu colocar na mala. Procais ou extraterrestres em um imenso... Hã? Imenso plano de conquista. Estar preparado é de grande importância. Heróis são defensores da paz, lutam pela justiça e combatem o crime. Qual herói você recebeu no seu lar de lute? A Batman. Aí tem um monte de bichinho aqui. É... Os... Os chaveirinhos, ó. Tem o Thor, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América e o Hulk. Caraca, eu dei muita sorte de ter pego o Homem-Aranha, cara. De verdade. Mano! Mano! Pugs! Pugs! Nossa, velho! Pôster de Pugs! Ai, eu não entendi. Ai, Jesus. Calma, tem que te dar com um cuidadinho. Pôster de Pugs, olha isso. Tipo, um monte de Puggy nesse cartãozinho. É, vamos ver se é esse o Puggy. É esse mesmo. Oh my God! Caraca! Ah, tudo bem, vai. É legal, é legal. Ó, um monte de Puggy de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é personagem. Falar que é de heróis e tem um Bowser aqui, tá ligado? Eu tenho Darth Vader. Mostra, mostra pra câmera. Mostra heróis, é vilões também. Tipo, o tema do Nerd Loot foi heróis e vilões. E aí do nada, aqui, BAM! Shazam! Tá ligado? O Bowser. Ah, mas beleza, beleza. Ok, gostei. Calma, a gente tem um jogo que a gente nunca... Não, primeiro vamos terminar de ler os cartões. Tem isso daqui que... O que é isso? Bem-vindo à tropa visionária. Nós sabemos reconhecer um grande explorador quando vemos um. Assinando o seu Nerd Loot, você recebe a insígnia do seu nível na tropa visionária. Quanto mais você ousar conhecer esse universo, mais você subirá em... De posto. Você é apenas um tripulante ou pretende se tornar o almirante dessa tropa. Nossa, isso daí sabe o que me lembra? Isso parece aquela... O que aparecia no Jumanji, tá ligado? Nossa! Parabéns! O Jumanji não, é... Zatura. Aqueles cartãozinhos que você usa do Zatura. Eu peguei um cartão aqui, ó. Ops! Ninguém viu. Aqui. Anel. Why so serious? Vamos ver. Why so serious? Mais uma coisa do Batman. Se bem que isso... Why so serious? Há quem diga que são os vilões é que fazem com que as histórias se tornem inesquecíveis. Se isso é verdade, o Coringa nunca será esquecido. Existem sorrisos impossíveis de esquecer. Não é? Ha, 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 ha. Uma revelada maléfica. Vamos ver. Vamos ver. Ó, tem uma caixinha aqui. Uma caixinha? Peraí, deixa eu ver. Deve ser o seu botão. Não, meu botão não. É um anel. Anel, ha, 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 ha. Vamos ver. É. Ó, um anel. Why so serious? Espero que seja o meu tamanho. Yeah! Não dá pra focar, mas tem fotos. É. Vocês vão ver as fotos no link aí embaixo. Aqui, vamos ver. A caixa dá pra abrir depois. Aqui eu acho que é a camiseta. Aqui, sua camiseta. Minha camiseta. Espero que seja uma camiseta bonita. Bonita. É a minha insígnia. Hã? Man vs God. Caraca! Olha isso! Man vs God. Em seguida, Batman vs Superman. Deixa eu vencer o meu tamanho. É, porque eu pedi no meu tamanho. Então... Ai meu deus! Caramba! Muito massa! Muito massa! Valeu, nerd loot! Batman vs Superman. Você insígnia? Aqui, a minha insígnia. Minha badge. Aqui. Tá daora. Já vou colocar na minha coleção de fotos. Coloca o seu produto no carrinho. Preencha o código abaixo. E garanta seu desconto. Aqui, vem um desconto. Não sei. Mas tem um... Nerd Universe. Ah, é uma loja. Eu acho. Aqui. Vem fazer parte desse universo. Aqui. Yay! Aí eu ganhei um descontão na Nerd Universe. Coloca aqui no lado também. Tem um dinossauro aqui mesmo. Deu pra ver. Eu sou uma gênia. Aqui. Aqui do lado. Deixa eu ler mais um. Camiseta Man vs God. Até mesmo deuses possuem motivos para temer aquele que vive nas sombras. E se você está pronto para o que está por vir, alusão óbvia ao vindo ouro. Quer dizer, se você está assistindo isso daqui, sei lá, em 2020 e todos os filmes da DC foram um fracasso. Não sei. Nunca se sabe. Não, mas eu acho que não. Bom, eu sei que camiseta muito bacana. Próximo cartão. 22. Terá suas camisetas exclusivas ao invés de 150 reais em itens. Serão mais de 200 em produtos. E tudo isso sem pagar nada a mais. T-shirt. Parece que um novo console intergaláctico interrompeu a luta entre o bem e o mal. No próximo mês, games. Então, a Nerd Lodge desse mês será com tema de games. E a gente fará um boss de novo. Então, vamos ver o que veio mais. Opa. 2 HQs. Ok. Esquadrão Suicida. Muito bem colocado. 5 e 6. Tudo bem. Podia ter sido 1 e 2. Mas... Mas... Aqui tem mais um cartãozinho aqui. E o último cartãozinho. Qual é? Aqui. História em quadrinhos. Não há forma melhor de descobrir as responsabilidades que vem junto de grandes poderes do que se espelhando em heróis ou vilões. A Nerd Lodge selecionou as melhores HQs para você decidir o caminho certo a seguir. Pô. Quer dizer que ele tem que seguir um vilão. Hum... O que foi? Nada. Não consigo te levar a sério com isso. Nem eu consigo me levar a sério com isso aqui. Aqui, ó. Para as pessoas verem a caixa como ela é dentro. Ela é toda cor negrosa e tem tipo... Que idade daqui dentro, mano. Dá para ver aqui, ó. Essa idade porque o tema é heróis e vilões. Foi heróis e vilões. E uma coisa legal que vale mostrar, ó. O cartãozinho que fala sobre as badges é que cada loot diferente vinha uma dessas badges. Então, se por exemplo, veio a primeira para mim, aí... Eu não sei se eles vão continuar fazendo isso para as próximas, mas... Muito bacana. O próximo loot serão os jogos. E eu estou com muito medo. Porque se vir alguma coisa do Final Fantasy, eu temo pela segurança das minhas coisas e pela minha segurança também. E tenta sair daqui. Mas não se preocupe. Se vir alguma coisa do Final Fantasy, eu te dou toda a minha consideração e agradecimento. Por ter recebido a minha caixa. Tá bom? Tá bom. Então... Já que aí está em estado de choque, porque provavelmente vai vir alguma coisa do Final Fantasy mês que vem... Nerd Loot, estou olhando para você, Nerd Loot. Nerd Loot, me mande alguma coisa do Final Fantasy, Nerd Loot. Não me manda Mario. Não me manda porque eu não me manda Nintendo. Que eu não... Complicado. Me mande coisas legais. Não me mande Zelda. Não me mande Zelda. Eles vão te mandar... Link. Assim, não tem nada maravilhoso. Que link. Rosa. Zelda não tem link. Zelda não é um moleque de gorro. Lourinho. Obrigado, gente. E saímos por aqui. Tchau. Nossa. Eu quero um papel do Luch. Hã? Eu quero um papel do Luch. Tem que fazer já caixa para o poço. Fazer tiqueter isso.